Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo direitinho. Você me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem. Que bom, que ótimo. Pois é, é uma honra, eu já te apresentei aqui, doutor Eurípides. É uma honra recebê-lo aqui, já te sigo. Gosto muito do perfil, da sua abordagem, do que você prega, né, dessa questão de tratamento, prevenção. Por isso, eu o convidei, sem muita esperança do aceite, mas que bom que ele veio, pra o senhor falar um pouco de todo esse conhecimento que o senhor tem. Nada, o prazer é todo meu, a honra é toda minha. Sempre que for chamado pra falar do câncer de cólon, estarei presente, que é uma das minhas bandeiras aí do papo de reto, né? E pode, se quiser abrir pra perguntas, estou disponível. Tá ótimo. Gente, fiquem à vontade em fazerem as perguntas, é embaixo. Deixa eu ver só, vou colocar aqui o título da live. Quem tiver algum tipo de dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que aí nós vamos aproveitar e perguntar aí pro doutor. O senhor, doutor, mesmo com todo esse conhecimento, ainda tá fazendo uma pós-graduação em gastroenterologia e nutrologia, hein? Vai ficar um conhecimento muito completo, né? Parabéns. Nada, acho que eu ainda tô engatinhando nessa área funcional e quanto mais você estuda isso, mais é apaixonante, mais atrás você vai vendo. Aí a gente já percebe que fica faltando um pouquinho a questão dos hormônios, já tem ideia de mais pra frente fazer alguma coisa em relação aos hormônios e estudar a vida inteira. Isso mesmo. A gente só tem a ganhar, né? E aprender cada vez mais. A gente pode, no seu caso, como tem pacientes, pode ajudar melhor os seus pacientes de uma forma mais completa, olhando o sistêmico, né? Como um todo. Ótimo. Então, eu pensei aqui, doutor, se eu começar falando sobre a caracterização do câncer de colo, câncer coloretal, né? A gente não fala, pode falar tanto câncer de colo, quanto câncer coloretal? Como é que é essa terminologia? Pode sim. O pessoal divide um pouquinho por uma questão até de tratamento e até de drenagem linfática, que é diferente o câncer de reto e o câncer de colo em si. O câncer de reto, ele responde razoavelmente bem a radioterapia local ali. Então, por isso que tem essa certa divisão, tá? E tanto que, pra preparar um paciente que tá com um tumor muito próximo da borda do ânus, pra gente não perder esse ânus, porque tem que ter uma margem de segurança ali após a cirurgia, pra evitar recidivas até, né? Locais, a gente faz essa radioterapia pra tentar salvar aquele ânus, vamos falar assim. Porque alguns pacientes têm que tirar o ânus também na cirurgia, pra que ela seja curativa. Entendi. Difícil. E quais são os sintomas mais comuns pra as pessoas ficarem atentas em relação a uma possível câncer que ela esteja tendo ou não, né? Às vezes existem sintomas que vão nos levar a uma suposta chance de ter, mas nem sempre é, né? Mas de uma forma geral, quais são os sintomas mais comuns? Pronto. Quanto mais próximo a borda do ânus, mais rápido ele dá sintomatologia. Então, a pessoa acaba procurando o médico com um pouco mais de rapidez, por uma questão de sangramento, às vezes dá fezes em fita, que a gente fala, né? Porque o cocô tem que passar por um espaço muito oprimido, vamos falar assim. Emagrecimento, alteração súbita do hábito intestinal, tava vindo normal e, de repente, mudou. São sintomas que fazem a gente ligar o alerta. Agora, o tumor, quando é longe da borda do ânus, ele pode demorar a dar sintomas, que a gente chama ele de o grande farsante. Porque, às vezes, ele pode dar sintomas de anemia, de cansaço, aí o paciente vai no hematologista, os colegas geralmente têm um protocolo, né? De anemia, tem que ver aonde que tá essa torneirinha aberta no organismo e, muitas vezes, é no intestino, no cólomo. Que aí, sim, a gente faz a colonoscopia e consegue fazer o diagnóstico. Então, assim, você que é jovem, que quer investigar antes, veja o seu histórico familiar. Se tem algum parente de primeiro grau, você tem que começar a investigar antes, sim. Se você não tem sintomatologia, a partir dos 45 anos, as maiores sociedades já pregam 45 anos, apesar de falarem em 50 anos. Mas, eu sigo o sírio-libanês, que fala 45 anos e tenho visto câncer cada vez mais cedo, tá? Então, em termos de sintomatologia, é bem variado mesmo, tá? E cabe naquilo que a gente sempre fala aqui, de conheça-te a ti mesmo, né? Tem alguma coisa diferente, é melhor procurar o médico pra tirar a dúvida. Dores, sangue nas fezes, isso também pode ser um sintoma? Sim, sangramento nas fezes. Grande parte é doença orificial. Mas eu só vou ter certeza disso examinando, né? Passando o anoscópio. E, se esse paciente é acima de 45 anos, mesmo eu vendo que é uma hemorroida ou uma fissura, ele vai fazer uma colonoscopia. Que não adianta nada eu tratar o que eu estou vendo ali e passar alguma coisa batida lá pra dentro, né? Uma dúvida aí, da Doralice, minha tia. Ela tá aí pertinho do senhor, doutor. Ela mora em Goiás. Ela está perguntando sobre a questão dos pólipos. Se os pólipos são algo que ocorre em câncer no intestino, né? Que acarretam câncer no intestino. Então, todo câncer, um dia foi um pólipo. E o pólipo, pra virar câncer, ele sobe uma escadinha de 5 degraus. Na própria colonoscopia, eu tiro. Então, aquele que eu tirei na colonoscopia já não vira câncer. Então, quais são esses 5 degraus? Hiperplásico, adenoma tubular, túbulo viloso, viloso, adenocarcinoma in situ, que é o câncer em si já, né? Sempre que o paciente vai com a biópsia em mãos, eu já desenho pra ele isso, mostro em que altura que tava. E uma coisa que fala ali, quando a gente tira o pólipo, é margens livres. Vamos supor que tinha um que tava no degrauzinho 4, mas as margens estavam livres. A colonoscopia, além de diagnóstico, ela pode ser terapêutica. Na própria colonoscopia, eu tiro esse pólipo, mando pra biópsia, pronto. Aquele pólipo ali não vira mais câncer. E eu sigo um protocolozinho. Fiz agora, tirei um pólipo, mesmo que ele venha benigno, eu repito essa colonoscopia em um ano. Em um ano não tem mais pólipos, eu passo pra 3 anos. Em 3 anos não vem mais pólipo, aí eu volto a fazer de 5 em 5 anos igual a população normal. Então, se o paciente apresentou o pólipo e você removeu, o ideal é voltar um ano depois. Se não teve pólipo, aí 3 anos. E daí 3 anos também não apresentou, aí fica um paciente normal. Com essa remoção terapêutica do pólipo, que ele tem uma base e ele forma como se fosse uma gota invertida, certo? Quando ocorre a remoção, é uma argolinha que o senhor usa, não é isso? Como é que é essa remoção? Dá pra remover até a raiz desse pólipo? Pronto, a gente tem a alça de polipectomia, que é essa argolinha que você tá falando. A gente abraça, passa pelo canal de trabalho do colonoscópio. É um aramezinho comprido que chega até a ponta do colonoscópio. O colonoscópio tem em média 1,40m, 1,60m. E na parte de fora dessa pinça, com o movimento pra frente e pra trás, eu libero um ferrinho que eu amarro, eu envolvo esse pólipo e fecho. Grande parte das vezes isso já corta. Algumas vezes eu não consigo resgatar esse pólipo, porque eu tô longe. Eu vou lá na base do pólipo e vou com uma pinça de biópsia, uma pinça mesmo que tem uma boquinha, e mordo aquela base. Se na base já me mostra que é benigno, pronto, tá removido, tá tranquilo. Mas grande parte das vezes a gente consegue retirar o pólipo inteiro. Tem alguns pólipos grandes que eu preciso tirar com o que a gente chama de alça diatérmica. Nada mais é do que uma alça dessa de polipectomia, na qual eu embuto o bisturi elétrico ali pra dar uma corrente, pra cauterizar, pra evitar um sangramento maior. Então, alguns casos exigem isso. E também tem clips, que às vezes sangra muito, você coloca um clip ali na base pra parar o sangramento. Entendi. Uma pessoa perguntou aqui sobre a lesão plana. O que é a lesão plana elevada de cólon? Aí ela pôs tipo um zero traço LLA ou IIA pela classificação de Paris? Aí ela tá perguntando. Eu não conheço essa nomenclatura. Os pólipos planos, eles exigem um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de cuidado, tá? Justamente pra conseguir retirar ele de forma completa, vamos falar, sem deixar margem livre ali. Então, como que a gente faz? A gente injeta um líquido. Aí você passa por esse canal. Tipo, na ponta tem tipo uma agulha que você perfura e injeta. Geralmente soro fisiológico já é suficiente. E aquilo ali vai descolar da parte de baixo, vai levantar. No que levanta aquilo ali, eu consigo abraçar com a alça de polipectomia igual um pólipo. Ou seja, não é pólipo, é plano a lesão. Eu faço virar um pólipo, entre aspas, com esse líquido ali embaixo. Alguns locais conseguem fazer um procedimento que se chama mucosectomia, que além de levantar dessa forma, vai com bisturi de argônio, tá? Então é um procedimento que é mais complexo. Algumas lesões planas grandes, tem grandes centros que conseguem tirar, sem precisar de um procedimento cirúrgico. Mas isso exige equipamentos mais modernos, com cromatoscopia, que eu consigo mudar a cor para olhar melhor aquela parede, daquele cólon ali, para ver se está muito diferente dos outros locais, para infiltrar exatamente a área certa. Já existem serviços grandes aí de colonoscopia intervencionista, que quando um proctologista detecta aquilo ali, vamos supor, estou num local que eu não tenho condição de fazer esse procedimento, que eu não tenho um bisturi de argônio. A gente usa de tatuar aquele local com essa mesma seringuinha que eu injetei o soro, eu injeto uma tintura, igual de tatuagem mesmo, de nanquim, que vai marcar aquele local, aí esse paciente vai para um centro maior, o colega que fizer a colonoscopia vai chegar exatamente no local que foi marcado, para conseguir fazer esse procedimento que é um pouquinho mais invasivo. Tem chance de perfuração maior, mas é uma chance à cirurgia, em alguns casos. Quando a gente injeta esse líquido e aquela mucosa não levanta, não descola, isso demonstra que aquilo ali já está invadindo a lâmina própria ali, a muscular da mucosa. Então a gente já considera um make localmente avançado. Então vale a pena só biopsiar e aguardar a biópsia, marcar com a tatuagem e provavelmente esse paciente vai para uma cirurgia, vai para tirar aquele pedaço que está doente. E a própria tatuagem me ajuda na cirurgia, seja laparoscópica ou aberta, porque ela cora até a parte de fora da parede. Então a gente vai bem em cima onde está a lesão e tira um pedaço menor do que tirar um pedaço maior funcionalmente e é melhor para o paciente. Certo, entendi. Então essa tintura serve como se fosse um contraste, né? E aí ela vai conseguir mostrar para o senhor, identificar todas as regiões comprometidas, certo? E ela cora indefinitiva, igual uma tatuagem mesmo. Então pode demorar um, dois meses que vai estar pintadinha a parede ali. Entendi. E em relação, comparando, quem tem o pólipo e quem tem a lesão plana, existe um risco maior de desenvolver o câncer sendo uma ou outra? Ou não existe esse tipo de relação, né? Quem tem lesão plana tem maior risco de câncer ou quem tem pólipo tem maior risco de câncer? Existe uma diferença ou não? Ambas têm a mesma porcentagem de chance? Como seria? Isso aí vai do que vier no anatomopatológico, naquela escadinha que eu te falei. Porque a lesão plana também entra naquela classificação. Você tem carcinoma em cito. E o problema da lesão plana é justamente achar a lesão plana. Porque a colonoscopia bem feita, a gente demora uma certa quantidade de tempo para entrar no cólon e chegar até o seco, canalizar o seco. E a colonoscopia realmente começa na retirada. Então, os guidelines já dizem que você tem que demorar no mínimo seis minutos ou acima disso. Porque eu vou tirando, olhando por trás das pregas, a qualidade da imagem e do seu equipamento também influencia nisso. Então, tudo isso é posto na balança. Mas entrando naquele discurso nosso, se você fez uma colonoscopia completa, bem feita, conseguiu olhar, não viu lesão plana, não viu nenhuma lesão, e você repete ela de cinco em cinco anos, é muito difícil uma lesãozinha plana em cinco anos já virar um câncer invasivo. Então, cai sempre naquela regra nossa. Pólipo, repito, em um ano, três anos, cinco anos. Não deu pólipo, cinco em cinco anos. Entendi. Deixa eu ver, parece que alguém colocou mais uma outra pergunta aqui. Mas se foi feita a mucosectomia, significa que foi retirado? Então, a mucosectomia foi uma retirada. Só que eu preciso que o anatomopatológico me diga que margens livres, tanto em extensão quanto em profundidade. Não pode ter lesão pré-maligno ou maligno ali, porque senão não foi realizada uma mucosectomia satisfatória. E, nesse caso, ou se repete a mucosectomia, ou já se parte para uma cirurgia para tirar aquele segmento mesmo. Isso depende do que vem na biópsia. Entendi. Uma outra dúvida aqui. Não tenho nenhum desses sintomas, mas pela idade de 63 anos, é necessário que faça o exame de colonoscopia? Está passando da hora. É a partir dos 45, mesmo sem sintomas. Não vamos flertar com o perigo, gente. É o terceiro câncer que mais acomete e mata, tanto homens quanto mulheres. Justamente por isso. Porque o tumor do colon direito, ele não dá sintoma. Quando ele dá sintoma, ele já está bem avançado. Então, sim, você deve fazer sua colonoscopia, sim. E, por exemplo, se você teve... Se você teve algum parente próximo que teve... Por exemplo, eu conheço pessoas que as irmãs... Uma irmã teve múltiplos pólipos. Então, as demais irmãs fizeram a colonoscopia. Uma outra também. Teve pólipos. As irmãs fizeram. Então, se tem algum tipo de parente próximo, é recomendável que faça, mesmo que não esteja na idade de 45 anos, né, doutor? Existe uma doença que chama polipose familiar. Só que esses pacientes, geralmente, têm muitos pólipos. Então, se eu faço a colonoscopia num paciente, o qual eu já percebo que ele tem... Vão pôr mais de 10, 15 pólipos, eu já acendo um alerta pra chamar todos os parentes de primeiro grau dessa pessoa. Agora, se você tirou um pólipo e é benigno, não aumenta a chance da sua família, não. Todo mundo a partir dos 45. Agora, se você tirou um pólipo, ali já tinha um adenocarcinoma in situ, um câncer ou pré-câncer localizado, faz parte, sim, fazer a primeira colonoscopia de todos os parentes do primeiro grau. Eu li uma pessoa que falou aí, que fez aos 37 e deu pólipo. Tem que repetir? Repete um ano, três anos, cinco anos. Sim, tem que repetir. Em pólipo veio algo maligno, os parentes de primeiro grau, ela tem 37 anos. Então, já veio um câncer, um pré-câncer. O pólipo pode ser um pré-câncer que eu já tirei. Curou no próprio colonoscopia. Seus parentes de primeiro grau, se você tem 37 anos, você vai tirar 10 anos da sua idade. Todos os seus parentes, a partir dos 27 anos, deveriam fazer uma primeira colonoscopia, mesmo que assintomáticos. Porque o pólipo, ele tem um tempo de desenvolvimento, né? Então, às vezes, por exemplo, quanto tempo, mais ou menos, um pólipo se desenvolve? Aí poderia já verificar a presença dele com antecedência, né? Na base, ainda pequenininho, né? Ele demora mais ou menos quanto tempo para desenvolver? Então, provavelmente, decidiram isso de fazer de 5 em 5 anos por uma média geral da população, tá? Mas isso vai muito do que veio na sua biópsia, da característica desse pólipo. Então, isso é uma decisão meio que individualizada entre você e seu médico. Mas, no geral, 5 em 5 anos é uma média interessante. E por que, então, que a gente faz? Quem tira o pólipo faz em 1 ano, depois repete em 3 anos. Gente, é um exame examinador dependente, tá? Pode, às vezes, uma sujidade, um preparo não muito bem feito, esconder um pólipo ali. Então, esse pólipo que ficou escondido numa sujidade, numa preguinha que, ao estender o cólon, deixou alguma coisinha escondida, repetindo em 1 ano, eu tô fazendo, vamos dizer assim, um second look pra gente ficar mais tranquilo de que não vai passar nada batido. Ótimo. Tem chegando mais perguntas, ó. Idoso de 71 anos com anemia, sangue oculto, perda de peso, aguardando o resultado de biópsia. O que pode ir mudando em relação à alimentação até a chegada do resultado? Falhou aí ou deu pra pegar? Deu pra pegar. Deu? Ó, gente. Idoso, 71 anos. Que resultado é esse? A biópsia já da própria colonoscopia, eu preciso de mais detalhes do caso. Mas vou aproveitar o caso idoso. Nunca fez colonoscopia. Acima de 65 anos, eu sempre peço risco cardiológico pra fazer o procedimento. Porque o que vai me falar se esse paciente pode ou não fazer uma colonoscopia é a idade do coração dele e não a idade cronológica dele. Se o cardiologista me mostrar que o risco é baixo, então o benefício da colonoscopia é maior que o risco. Perfeito. Vamos fazer a sua colonoscopia. Se for o contrário, aí a gente lança a mão de algum exame de imagem, não substitui uma colonoscopia bem feita, mas naquele paciente, vamos pôr, 71 anos, tá com esses problemas todos, eu faço uma colonoscopia virtual, que nada mais é do que uma colonoscopia, uma tomografia com cortes que vê melhor o cólon. E tem contraste também que cora melhor o cólon. É bem enjoadinho de fazer, viu, gente? Mas vamos supor, num paciente dessa idade, lesões muito pequenas passam batido por esse exame. Ele ainda não substitui a colonoscopia por isso. porém, num paciente que já está com 71 anos, que vai ter uma sobrevida ali, não acima de uns 15 anos, algo que não pegar na colonoscopia virtual, dificilmente viraria um câncer invasivo. Agora, com essa história que ela está me falando, já com anemia, sangue oculto positivo, emagrecimento, é um paciente que tem grande chance de se fizer uma colonoscopia vir positiva, tá? Aí, mudanças que já pode ir fazendo com esse idoso, 71 anos, eu penso que nunca é tarde para se mudar nada, eu sou dessa filosofia, tá? Mas eu acho que nesse caso, primeiro, tem que ou descobrir se realmente é um câncer, operar, com certeza vai para uma quimioterapia, melhorar esse paciente e, nesse meio tempo aí, ir tirando alimentos inflamatórios, né? Que eu creio que já já a gente vai entrar nessa parte aí dos alimentos. Exatamente. Exatamente. Eu tenho inúmeras dúvidas, o senhor sabe, a gente já conversou antes, que eu gosto bastante desse assunto, estou me contendo aqui para não fazer perguntas que eu tenho interesse e deixando as dos colegas de lado, mas em relação, eu acredito que, como que são os seus pacientes em relação, assim, o senhor falou, olha, será necessário fazer a colonoscopia. Eles têm receio de fazer, eles devem procurar sempre um proctologista, é uma dúvida que eu tenho também, ou um gastroenterologista, ou os dois são, tem essa possibilidade, como é que fala? são credenciados ou têm um título para poderem fazer esse procedimento. Como que seria isso aí, doutor? Vamos lá. Para solicitação da colonoscopia, qualquer médico pode solicitar. Eu até fico feliz quando chega um pedido de uma ginecologista que está fazendo as prevenções da paciente, urologista, clínico geral, que está ali mais em contato com o paciente ali na base da pirâmide. Então, para solicitação, pode ser qualquer médico, pode solicitar. E você, como um paciente, pode perguntar para o seu médico, falar, doutor, será que já não está na idade, deu fazer? Então, essa dúvida tirada. Fazer exame de colonoscopia, a priori, tá? É, um médico, a gente é autorizado, dentro da medicina, desde que a gente arque com consequências de nossos atos, a gente pode fazer, eu posso fazer até neurocirurgia, mas, é preferível que você procure os especialistas. Tem gastroenterologista que não faz colonoscopia, que faz só a parte alta, mas tem gastroenterologista clínico que faz colonoscopia. O proctologista, eu conheço alguns cirurgiões gerais também, que treinaram por algum tempo, também fazem. Vamos dizer assim, colonoscopia exige um pouco de habilidade manual, tá? Então, são pessoas que já têm que ter um certo treinamento. Então, quanto mais tempo de treinamento essa pessoa tiver, mais proficiência da colonoscopia tem. E é uma coisa que eu falo, nunca existe uma igual a outra, gente. Endoscopia é fácil, é uma linha reta, você treina os movimentos, no terceiro exame você tá fazendo sozinho, mas colonoscopia é um desafio a cada dia. não tem uma receitinha de bolo que vai fazer o médico da noite pro dia fazer uma colonoscopia, não. Então, exige muito treinamento. Então, se a pessoa já é um médico habilitado, um proctologista, um gastroenterologista e faz colonoscopia, é porque ele já treinou muito tempo. Então, pode fazer sem medo que chances de complicação são baixíssimas. Todo procedimento tem sua chance já pode falar sobre isso. Tiveram pessoas que perguntaram aí acima sobre a questão de risco cardíaco, se eu não me engano. Isso. Qual o risco cardíaco numa colonoscopia? Se há perigo, risco de perfuração? Na hora de inflar, né? Porque vocês inflam o intestino, não é? Certo? E aí, se às vezes a parede estiver comprometida, se há risco de vazamento, como que seria aí, doutor? Vamos lá. Colonoscopia tem seu risco inerente por ser um procedimento invasivo e a gente tá entrando com o aparelho flexível, mas ele é duro, né? Não ter sido mole, vamos falar assim. Riscos cardiológicos. Por que que eu criei o padrão e outros colegas também fazem, a partir de 65 anos, o risco cardiológico? Por quê? O próprio preparo já desidrata muito o paciente, então já o risco pro coração já começa aí. Segundo, a medicação que eu faço pra sedar o paciente, porque tem que ser uma sedação profunda, já também já deixa o coraçãozinho um pouquinho mais preguiçoso e o simples fato de eu estar insuflando o ar dentro do cólon também já coloca aí pelo reflexo do nervo vago, né? Nosso querido nervo vago, que eu gosto muito dele, já também faz o coração ficar um pouquinho preguiçoso. Então, fazendo um risco cardiológico no paciente idoso ou paciente jovem que já tem muitas comorbidades, a gente acaba pedindo também. Esse é melhor fazer em regime hospitalar, com anestesista junto, até num centro cirúrgico, do que fazer em clínicas, tá? Mas 90% das colonoscopias dá pra fazer tranquilamente com toda a segurança em clínicas. Eu tenho um termo de consentimento no qual lá eu posso falar do risco mais simples ao mais complexo. Eu tenho que falar do risco de dor, de distensão até o risco de morte, igual a bula de um remédio. Já tive pacientes que desistiu do procedimento ao ler o risco do procedimento, o termo de consentimento. E tranquilo, não tem problema. Se ele não se sentiu seguro, é melhor mesmo que não faça. Então tem que ser um risco controlado, o risco de perfuração na mão de um colonoscopista experiente é um mimil, porém, a gente tem que estar sempre lembrando das variações anatômicas. Algumas pessoas têm divertículos de colo largo, que ao insuflar, o divertículo é a mucosa que projetou para fora do intestino. Então isso aqui é delicado. Isso aqui pode romper. Então os pacientes que têm muito divertículo, a gente já entra com mais cuidado. Pacientes que podem ter múltiplas aderências, que puxam o colo para algum lado, também tem um risco maior. porém um proctologista ou um endoscopista experiente, quando entra num colo desse, ele sabe o limite até onde ir, o que pode fazer. Eu não tenho vergonha nenhuma de dar um laudo incompleto se eu ver que se eu persistir eu estou colocando o paciente em risco, aí eu sugiro uma investigação radiológica. Então é um risco controlado, gente. é um procedimento que tem riscos igual e no dentista para tirar um dente. Isso mesmo. Como exame de rotina paciente de 72 anos vale a pena fazer a colonoscopia? Essa pergunta é ótima. Vamos supor, você começou o seu controle a partir dos 45, fez aos 50, aos 55, aos 60, aos 65 e chegou aos 70. nunca deu pólipo na sua colonoscopia. Então eu costumo brincar, você vai morrer de qualquer coisa, menos de câncer de colon. Você já acompanhou comigo por tanto tempo, então vamos parar de fazer essas colonoscopias por agora, se você tiver algum sintoma você me procura, mas um paciente de 72 anos que nunca fez uma colonoscopia, vale a pena estudar o coração dele, risco cardiológico proibitivo, cardiológico ok, tenho 72 anos, mas meu coraçãozinho é de 60, vamos fazer essa colonoscopia. Legal. Então vamos lá, vamos ao principal tema aí, quais alimentos, hábitos, favorecem o desenvolvimento deste câncer? Vamos lá, eu fico até meio receoso, porque da gente colocar os vilãos e os mocinhos, aí acaba demonizando um grupo inteiro de alimentos, que é o que acaba acontecendo com a coitada da carne, tá? E no contexto de uma alimentação saudável, muito difícil essa carne te prejudicar ao ponto de causar um câncer. Agora no conceito de uma alimentação ocidental com comida de lanchonete, ela é só mais um fator, junto com os óleos ruins, os óleos vegetais, que é esse óleo de soja, os açúcares adicionados, alimentos hiperpalatáveis e hipercondimentados, que tem glutamato aí a rodo. Então, no geral, se você tem uma alimentação saudável, baseada em comida de verdade, o que é comida de verdade? É você ir mais no açougue e na feira do que no supermercado e na padaria. Se a base da sua alimentação é essa, então eu creio que não tem um alimento que eu demonize, não. Agora, se sua alimentação é a dieta ocidental, que mais de 80% das pessoas praticam por aí, aí eu costumo colocar um selinho de inflamatório nos açúcares, açúcares em geral, os farináceos em geral, ou seja, os refinados, e os ultraprocessados e processados. Esses ganhariam um selinho de alerta, vamos falar assim. Ótimo. Em relação a hábitos, aí entraria a questão de exercício físico, o que que entraria, doutor? Eu fiz uma live com a doutora Adriana, que ela é gastrocirurgião e nutróloga, e a gente estava falando exatamente isso, que somos o que comemos, digerimos de alimento e de sentimentos também. Então, você tem que evitar o estresse, evitar ingerir sentimentos ruins, praticar gratidão, evitar o estresse, ter um sono reparador, yoga, tai chi chuan, aí cada um escolhe sua válvula de escape como queira. Atividade física, um bom sono e alimentação. Se você frisar nesses pilares, você morde qualquer coisa, menos de câncer e de outras doenças aí. Só se você tiver uma genética muito propícia. Agora, a genética muito propícia também não é um selo de que você vai ter aquilo. A gente cala a genética com a epigenética, e a epigenética são os hábitos. Então, você muda os seus hábitos, que aquele gene fica caladinho lá no canto dele e não vai manifestar também. É fantástica a epigenética, né, doutor? O senhor está fazendo a pós nessa parte também, né? Nutrigenômica. Muito interessante. Eu tive já uma live aqui com uma nutricionista que é pós-graduada nessa área, e aí eu aprendi muito com ela, não tinha essa percepção, como que é importante a questão dos nossos hábitos, né? Mais do que a genética. Então, a gente não pode pôr a culpa na genética, não. A gente pode olhar pra si e ver como que estão os nossos hábitos. Estamos praticando exercícios? Estamos comendo bem? Né? Igual o senhor falou, a comida de verdade, você vai ter que ir várias vezes ao supermercado, ao local onde vende a feira, pra comprar esses alimentos naturais, porque eles têm uma data de validade curta. Então, você vai ter que ir sempre. Agora, se você tá deixando estocado durante muito tempo, pode ser que você esteja com uma alimentação ruim. Tem uma frase do professor Murilo Pereira, quanto maior a vida do alimento, a vida de prateleira do alimento, menor vai ser a sua. Porque tem anti-tudo ali dentro, antioxidante, anti-anti-anti-anti- antibiótico, que é anti-vida, justamente pra não deixar aquilo ali apodrecer, pra que você coma e apodreça dentro de você. Exatamente. E aí, como toda regra há exceções, eu até falo isso com meus alunos de tecnologia de alimentos, lembrando que existem exceções, concordo plenamente com essa afirmação, a gente tem que ficar longe desses ultraprocessados, dos processados, mas existem algumas exceções, como alguns leites, que só tem leite dentro da caixinha e mais nenhum aditivo químico, mas são poucas, infelizmente, são poucas exceções. A regra vale pra uma grande maioria dos alimentos. A falta de digestão, mesmo ingerindo alimentos leves, não tenho digestão e meu estômago fica muito estendido. Pode ser relacionado com problemas intestinais? aí já aproveito que tá falando um pouquinho dessa digestão, existe fisioterapia pra intestino preso? Pronto, são dois. E relação também do consumo de água? São várias, doutor, se eu tô fazendo sucesso, eu nunca tive uma live tão cheia de gente. Não, tranquilo. Me lembra só a primeira pergunta, só pra puxar o raciocínio. se, tá, se, deixa eu pegar aqui, a falta de digestão, mesmo ingerindo alimentos leves, não tenho digestão e meu estômago fica muito estendido. Pronto, com certeza essa paciente tá com algum grau de desbiose, que é o desbalanço das bactérias que temos no nosso organismo, os inquilinos que estão ali dentro e evoluíram junto com a gente. Aí eu costumo falar, por que que demonizam tanto a carne? Eu vou dar o exemplo da carne que vem bem a calhar com isso que ela tá falando. Ah, a carne me faz mal, a carne apodrece dentro de mim. Primeiro, você não tá mastigando ela corretamente, tá descendo pedaços ali. Segundo, seu estômago não tem um suco gás suficiente pra fazer a hidrólise ali, a quebra das moléculas dessa carne. Terceiro, ela desce quase que inteira ali pro seu duodeno pra que as outras enzimas tente dar conta. E por uma desnutrição que eu costumo falar aqui, o que mais temos hoje em dia na sociedade são obesos e desnutridos, né? Você diminui produção de enzimas que degradam, que quebram aquele alimento. Então, ele já tá chegando inteiro, quase que lá embaixo, no cólon. Quem vai comer aquilo ali? as bactérias proteolíticas, que produzem proteolíticas, putrecina, cadaverina, uma série de substâncias aí sim que são principais. O senhor pode repetir, doutor, que falhou um pouco, pelo menos pra mim. Então, vem a proteína, né, pro intestino, aí enzimas putrecina e cadaverina acabam tendo que trabalhar com essa matéria-prima, né? Com esse substrato. Não, isso na verdade, a putrecina e cadaverina é o resultado das bactérias em cima dessa carne mal digerida. Que aí estimula o crescimento de bactérias proteolíticas, né? Tá dando um delay. Isso. Tá dando um delay. Tem hora que tá caindo a sua internet pra mim, aí eu tô tentando só dar uma linha de raciocínio contínuo, mas desculpa. Aí, então, os micro-organismos, o microbiota intestinal, acaba sendo estimulado as bactérias proteolíticas, né? E aí, o que que aconteceria? Aí, pronto. Aí, o resultado dessa má digestão desses alimentos, sobram muitos resíduos que vão ser degradados por bactérias, e aí sim, aumentando sua chance de entrar em contato com compostos que podem ser cancerígenos. Então, não põe culpa na carne, põe culpa em todo o processo de má digestão que você tá tendo dessa carne. Procurar um bom especialista aí que pratique modulação intestinal pra tá te ajudando. É, modulação é tudo hoje em dia, né, doutor? Ó, excesso de gases, a Luciana, minha querida colega de trabalho, excesso de gases pode ser um problema? Sim, excesso de gases tá demonstrando que chegando muito resíduo pra sua bactéria consumir. A bactéria consome, ela produz gás. Ou pode ser o intestino irritável. A gente tem que pegar o seu caso e estudar, tá? Uma disbiose, estudar pra saber aonde que tá o calcanhar de Aquiles pra remover, reparar, restaurar, que são mais ou menos aí os seis R's da modulação intestinal. Isso. Em relação aqui, ó, e a carne de churrasco? Boa pergunta, né, doutor? Já ouvi falar que o problema seria a fumaça. É, o pessoal se apega num detalhe muito pequeno ali. Seu organismo, ele tem os processos de defesa dele que, pra não deixar aquilo ali, o poliacrilato, uma série de compostos ali que o bisfenol A transformar em câncer. Eu acho que antes de se apegar a esses detalhes, vê se não tem alguma coisa errada nos outros alimentos que você tá consumindo. Aí quando você já tiver se liberado desses alimentos inflamatórios, pode começar a preocupar um pouquinho nessa parte pra fazer a sintonia fina. Mas em grande parte, se você vai no churrasco, come só a carne, as verduras ali, o vinagrete, o tomatinho, não toma aqueles 10 litros de cerveja por cima, se hidrata bem, tá tudo bem. Come seu churrasco tranquilo. O problema do churrasco teria relação com a fumaça proveniente de madeira e a questão da temperatura também, não é, doutor? que aí poderíamos ter compostos potencialmente carcinogênicos que poderiam auxiliar no possível desenvolvimento de um câncer, né? Mas é igual o senhor falou. Ah, pode falar. É, não tem muitos estudos que batem um martelo nisso, então, isso são suposições através de mecanismos. Então, eu acho que no contexto de uma alimentação de verdade, o seu organismo vai dar conta desse compostozinho extra ali que tá vindo e o nosso sistema imunológico, 80% dele tá no intestino justamente por isso, que é a porta de entrada de tudo isso pra ele dar conta. Nós estamos tendo aqui várias perguntas. Qual é o profissional? Ah, tá. Primeiro a Vanessa, nutricionista. Talvez a betaina, o ácido clorídico e probióticos seriam uma boa opção para essa pessoa que falou a questão da digestão. Fora a mudança do padrão alimentar. O que o senhor acha? Tem que ter o caso dela em mãos, tá? Porque a cloridria é muito comum em pessoas, quanto mais idoso, ela vai ficando com a certa cloridria. A betaina quase que durante a refeição vai ajudar na degradação dessa carne. mas não pode colocar isso como uma regra, não. Cada paciente eu vou ter que estudar esse conjunto de sintomas e montar uma estratégia terapêutica para esse paciente. É individualizado isso. E fora que uma das coisas também que a gente percebe até o próprio professor Murilo Pereira tem um curso o Menosprazol, né? Que infelizmente muitas pessoas fazem uso prolongado de inibidor da bomba de prótons, né? Para diminuir a acidez estomacal e isso dificulta a digestão da proteína. E aí vai chegar esses produtos grandes lá no intestino onde vão fazer tudo aquilo que o senhor falou anteriormente. Vamos ver outra pergunta aqui, ó. Estatisticamente a nossa região tem alta incidência de câncer de esôfago e de cólum. É, mas ela não continuou aqui. Não sei o que que ela queria perguntar. Como alimentar... Não. A retocolite e alimentação. Se teria alguma relação. Sim. O paciente que tem retocolite ele tem uma chance um pouco maior do que a população em geral para desenvolver o câncer de cólum. Por conta desse turnover celular ali de a inflamação muito intensa de escamação o epitélio do intestino tem que estar se renovando com uma velocidade maior aí alguma parte pode escapar da proteção e virar o câncer. Então... Mas são pacientes que se já tem um diagnóstico ele já acompanha muito de perto com o médico faz colonoscopias com frequência já procura um nutricionista especializado já consegue fazer uma dieta anti-inflamatória então mantendo a doença em remissão o seu sua chance de ter câncer é igual da população normal. Se você é uma pessoa desregrada que vive inflamada aí sua chance é um pouco maior sim. A higienização após defecar o papel higiênico pode causar alguma doença? O ideal é sempre lavar? É, isso aí eu tenho um capítulo no meu livro falando disso Sério? O papel higiênico só serve pra dar lucro pra gente pros proctologistas o ânus não foi feito pra ser raspado pode piorar a fissura pode piorar quem tem hemorróidas pode piorar sim quando você limpa sua boca com guardanapo você vai delicadamente ou você raspa sua boca por que você vai fazer isso com o coitado do ânus? Porque ele é mais delicado do que o lábio então é lavar caduchinha e tirar o excesso com o lenço umedecido então o pessoal da indústria do papel higiênico deve querer me bater mas tem que ser sincero tem que conscientizar as pessoas pessoa com distúrbio de ansiedade até com depressão pode ter consequências relacionadas com doenças intestinais crônicas? Sem dúvida Bruna o nosso segundo cérebro tá aí e a ponte entre o cérebro e o intestino que é o nervo vago que eu já fiz uma sequência de posts explicando já também tá aí pra mostrar isso pra gente aí a gente cai naquela quem veio primeiro o ovo ou a galinha a depressão veio primeiro ou a desbiose veio primeiro mas em suma fazendo a modulação intestinal a gente consegue ajudar na sua ansiedade na sua depressão sim multidisciplinar com psicólogo nutricionista etc até até uma pessoa lá lá em cima perguntou quem que seria o profissional indicado pra fazer a modulação intestinal modulação intestinal temos excelentes nutricionistas fazendo tá alguns médicos estão fazendo também vamos dizer né a gente tá acordando aí e descendo desse nosso pedestal que não existe nem tem que existir hoje em dia eu vou em cursos que a minha volta tem mais nutricionistas do que médicos então a gente tem que pensar no melhor do nosso paciente mas modulação intestinal tanto nutricionista quanto o médico pode fazer com tranquilidade isso mesmo tem um comentário aqui da Priscila sou gaúcha é muito chimarrão quente churrasco estatisticamente temos na região alta incidência de câncer de esôfago e colo será que é por isso que essa 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 campanha do Estado de Santa Catarina ela não é nacional né tem um mês que é o é roxo que é pra tem algum mês que é nacionalmente feita a campanha pra prevenção de câncer de colo retal o colo retal ele tem o março azul marinho e tem o setembro verde tem as duas datas que a gente prega aí pra prevenção essa questão do chimarrão quente já está ligado sim aos cânceres de estômago e esôfago isso aí já tem demonstrado na literatura sim tanto que os orientais que comem muitos alimentos quentes chás em geral né e na verdade os orientais tem a questão das aminas né os alimentos cru os peixe cru tem tem muita amina ali e aumenta a incidência de câncer de estômago vocês pela questão do chimarrão quente também aumenta do esôfago mas isso o chimarrão em si não aumenta de colo não tá e eu creio que não só por questões alimentares a gente tem que pôr um pouquinho de genética também que vocês tem uma genética mais europeia mas eu creio que vocês gaúchos sem sintomatologia começando aos 45 anos a primeira colonoscopia endoscopia se eu não me engano eu creio que a partir dos 35 anos se você não tem sintoma vale a pena fazer uma primeira endoscopia pra ver esôfago o estômago tá mesmo que não tenha sintomas e a colonoscopia a partir dos 45 e continua tomando seu chá e comendo o seu churrasco que é densamente nutricional que é um alimento denso em nutrição e faça a sua prevenção no momento correto que tá tudo certo é o senhor no início mais ou menos no início da live comentou a questão da alimentação ocidental né e existe essa questão da alimentação do mediterrâneo né que eles comentam que tem muitas frutas muitos vegetais ricos em fibras menor consumo de carnes seriam boas opções né doutor pra a pessoa já ir caminhando aí pra essa questão de de produtos de uma alimentação mais preventiva né lembrando que não sei se o senhor concorda comigo pode dar sua opinião tranquilamente existem os alimentos que são cultivados por hidroponia que acabam usando muito nitrato aí tem alface que tem muito nitrato e o nitrato não é positivo pra câncer né é até um dos motivos do nitrato em produtos rosa né presunto mortadela poderem formar nitrosaminas né que é potencialmente carcinogêneo o senhor também já ouviu falar disso dessa questão de alface com muito nitrato por causa da forma de cultivo vamos lá os nitratos eu já ouvi muito nos embutidos né que tem bastante nitrato mas vamos dizer o pouco nitrato que tem ali se você é um consumidor esporádico daquilo ali que é considerado um alimento processado também tá gente os embutidos mas você consome esporadicamente seu corpo vai dar conta daquele nitrato agora diferente de uma pessoa que baseia sua alimentação só nesse tipo de alimento aí vai escapar da defesa do organismo dele e a chance maior sim de 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 predispor a um câncer tá a questão dos alfaces não só os alfaces como as hortaliças em geral é tem que ter cuidado com a procedência sim tá é uma coisa que eu costumo falar não é porque tem tem selo de orgânico que você pode ficar tranquilo é bom conhecer a procedência daquele alimento é o ideal é até ver é pequenos produtores também não é indício de que não vai ter às vezes um pequeno produtor pra ter uma rentabilidade maior ele acaba usando mais defensivos agrícolas então é conhecer a origem daquele alimento tá alface também dependendo ele tem muita contaminação por níquel que é o metal pesado né que aí já entra na na hortomolecular tá que o níquel em excesso também ele afeta algumas reações enzimáticas no seu organismo mas no geral tá no geral essa questão das fibras é uma polêmica muito grande que ninguém chega num consenso eu costumo falar o seguinte não é a questão da fibra em si que vai fazer você ter câncer ou não tá porque fibra geralmente forma bolo fecal e alimenta bactérias do seu intestino boas ou ruins até se você pôr na ponta do lápis não adianta você ter comida de lanchonete e tacar fibra em cima e achar que tá tudo bem então cai naquilo que a gente falou no começo comida de verdade coma comida de verdade que não tem erro tá independente de fibras ou não eu conheço pessoas que fazem uma dieta quase livre de fibras e tem uma saúde excelente tem muitos amigos aí na carnívora que consegue ter uma vida saudável normal comendo só carne vísceras tá assim como eu conheço muitos veganos que fazem só suplementação porque tem veganos gente que come muito processado e ultraprocessado então tá na contramão da saúde não mudou nada tá só salvando o planeta e não tá se salvando entre aspas vamos falar assim tá então tem que pôr tudo isso na balança gente não valoriza tem a individualidade né doutor igual o senhor falou tem organismos e organismos cada um às vezes reage e se adapta melhor a um tipo ou outro de filosofia tem a filosofia low carb high fat né cada um tem às vezes aquilo que é melhor pra ele por isso é necessário sempre consultar um médico um dicionista pra ter uma indicação mais segura tem várias perguntas aqui que vão ficar sem resposta infelizmente eu vou fazer o seguinte doutor eu vou te agradecer e aí a gente vai respondendo até a live cair pode ser? tranquilo mas pode me pode me convidar outras vezes eu venho com todo prazer ah então nós vamos viu gente pra ele responder todas essas que estão aqui acima que ainda não foram respondidas então primeiro eu gostaria de agradecê-lo um prazer o senhor extremamente humilde simpático acolhe a gente e torna acessível esse conhecimento que o senhor tem eu agradeço muito ter aceitado esse convite e vamos continuar aqui pra ver se a gente responde o máximo possível de perguntas aqui ó qual a normalidade da flatulência vinculada diretamente com o tipo de alimentos ingeridos? então vamos lá Murilo Pereira deu uma aula excelente sobre isso tá quanto mais fedido tá vindo aquilo ali é mais metano é mais enxofre é o que? são dejetos da alimentação das bactérias então você está fermentando demais se está sobrando pra bactéria a esse ponto de fermentar tá errado vamos investigar vamos fazer uma modulação intestinal aí isso diagnóstico feito em 2012 doença diverticular não complicada incipiente e na forma restrita ao colo sigmoide vale a pena fazer de novo 10 anos depois com 70 anos sem sintomas? se não tem sintoma não tinha pólipo a doença diverticular ela aumenta com a idade a incidência então é até algo esperado no idoso que tenha o divertículo de pulsão que a gente chama então assim por conta de dois divertículos eu costumo brincar com o paciente que eles chegam com esse medo você vai morrer com isso mas não vai morrer disso então boto na balança o risco-benefício pro câncer e não do divertículo entendi o que você diz me diz sobre a dieta baseada na nutrigenética é bom para todos? isso aí é o futuro da nutrição tá você vai lá ver através da nutrigenética e nutrigenômica quais os alimentos que você não pode nem passar perto que vai te que você tem uma intolerância cada um tem uma intolerância a gente consegue ver isso na nutrigenética na nutrigenômica então é o futuro sim daqui um dia cada um vai saber exatamente o que pode comer o que não pode e se insistir em comer o que não pode vai ter sintomas só que aí você está escolhendo o livre-arbítrio em ação exato eu tive uma live com uma nutricionista Cristiane Bonfim que é dessa área fez também modulação intestinal e quem perguntou aí depois eu posso indicar várias nutricionistas que fizeram a modulação intestinal às vezes na sua região e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto